para poder contratar financiamento. O evento acontece nesse momento lá no Salão Dona Gersina Borges, no Palácio das Esmeraldas, e é para lá que a gente vai agora acompanhar a cerimônia que já começou e conta com a presença do governador, Ronaldo Caiado. O microempresário mais vulnerável, que nesse momento de crise, não conseguiu ainda obter nenhuma das linhas de crédito emergenciais disponibilizadas. Vamos ajudá-lo a ter acesso nesse momento. O que impede essa liberação desse crédito são restrições cadastrais, dívidas contraídas antes e durante a pandemia. O que queremos nessa ação é criar um ambiente de renegociação e parcelamento desses débitos, dentro de uma realidade que o microempresário consiga honrar, as parcelas e acessar uma linha de crédito, assim continuar a gerar empregos e movimentar a economia. Uma ação que, às vezes, as grandes empresas têm acesso, as pequenas não têm. Foi criado um espaço na CIEG, agradeço ao presidente Rubens, que se prontificou desde o começo a nos ajudar, em que o empresário vai poder agendar o seu atendimento via e-mail, telefone ou WhatsApp. Na hora do agendamento, ele vai enviar uma lista dos seus credores com o seu plano de recuperação. O modelo desse plano pode ser baixado pelo site da Secretaria da Retomada e, com essa informação, a banca de conciliação montada pela CIEG vai entrar em contato com os seus credores e iniciar essa negociação. Esse agendamento pode ser feito hoje. Hoje à tarde, a equipe já está atendendo, já tem empresas agendadas. Um ponto importante nesse plano de recuperação do microempresário é ter um planejamento de como ele vai se organizar nesse momento. E, para isso, nós contamos que o SEBRAE, que estará presente, hoje, na CIEG, ofertando consultoria para esse microempresário. Governador, o que começou com o sonho se tornou realidade. Já durante os testes, quando estávamos trabalhando na montagem desse plano, recebemos o apoio de algumas empresas que querem estar presentes renegociando seus débitos junto a microempresas pequenas empresas. Entre elas, a gente cita o Enel, que está aqui presente, a Ambev, Cicobi e a Caixa Econômica Federal. Estarão negociando os débitos a partir de hoje, até o dia 25 de setembro. Lembro que o agendamento será feito por e-mail e telefone. Em conversa com o nosso presidente, Marcelo Baiocchi, a gente vai, após acabar esses 15 dias na CIEG, nós vamos repetir na Fê Comércio mais 15 dias para as empresas poderem renegociar suas dívidas. Junto com essa campanha de conciliação, vamos ter uma maratona de crédito, em que o empresário que conseguir retirar sua pendência, poderá se habilitar a linhas de crédito. Da Goiás Fomento, do Banco do Brasil, que está aqui com o doutor Zanella, com o Viva El aqui, e o Cicobi, via OACB, que sempre está nos ajudando. Obrigado, presidente Luiz Alberto. Caso o empresário não tenha nenhuma pendência e queira aproveitar esse momento e solicitar seu crédito, ele pode fazer o agendamento e será atendido nessa maratona lá na CIEG. Governador, em nossa visita ao Banco do Brasil, no final de julho, foi citado que, nesse momento de pandemia, muitas empresas que não precisam estavam tendo acesso. E os que mais precisam, que estão em risco de ferral de fechamento, não estão sendo atendidas. Mas, com todas as adversidades e barreiras, essa ação surgiu após essa reunião. E, depois de uma reunião com o presidente Lúcio Flávio, da OAB, aqui representado pelo conselheiro Fernando, nos ajudou a dar legalidade dessa ação, que visa ajudar essas empresas que mais precisam. Nessa ação, nós estamos realmente olhando a fratura exposta do micro e pequeno empresário. Aquele que não conseguiu ter acesso, até agora, ao crédito, nós vamos ajudar. O possível renegociando, contamos com a parceria da Fê Comércio e da Adial, para poder ajudar nos seus filiados a entrar nesse entendimento. Lembramos que é uma renegociação, são câmaras de negociação, a gente precisa convergir esse trabalho. Por isso, toda ajuda é importante. Outra ação que estamos lançando hoje são mais empregos. Temos na Secretaria da Retomada, o CINE, que tem a função de captação de vagas de emprego no mercado e disponibilizar para a população mais vulnerável que se cadastra nas unidades do Vaptivult e nos postos de atendimento do CINE do interior. Verificamos que as grandes empresas não estavam utilizando mais o CINE para oferecer suas vagas. E as oportunidades que estão à disposição do CINE não estão sendo preenchidas, mesmo tendo solicitação e cadastro dos trabalhadores. Junto aos empresários, em conexão com a DIAL, a CIEG, Fé Comércio, Chequinha, obrigado pelo apoio de sempre, tiramos do caminho do empresário tudo o que estava impedindo que ele dialogasse com essa importante ferramenta de selecionar trabalhadores. Essa parceria foi tão interessante e tão produtiva, governador, que a partir de hoje a captação de vagas do CINE no Mais Emprego vai estar na Fé Comércio, vai estar na DIAL e vai estar na CIEG. Vão ter pessoas no Mais Emprego ajudando a selecionar essas vagas. E o empresário não vai precisar mais se deslocar ao VaptVupt. Tem até o pessoal com o banner ali, a gente vai estar disponibilizando o banner em alguns locais da CIEG hoje, que ele vai poder direcionar com o QR Code, Samuel abre para nós aí, e ele já vai ser direcionado para a vaga, para o cadastro, para ele selecionar a vaga. Está com o Samuel ali. Basta preencher o formulário eutrônico e gratuito que pode ser acessado através desse QR Code, que vai estar no nosso site também disponibilizado. Com o aumento de número de vagas, nos deparamos com o problema do trabalhador mais vulnerável a ter qualificação para conseguir essa oportunidade. Em conexão com os colégios tecnológicos vinculados à Secretaria da Retomada, Escola do Futuro, sob a responsabilidade da CDI, secretário Márcio, SESC, SENAC, SENAI, SEBRAE, OCB e FAEG, o atendente do Mais Emprego, a partir de hoje, vai ter a função de acolher esse trabalhador, orientar e encaminhar para um curso gratuito, para que possa oferecer a qualificação necessária para ele pleitear a vaga que pretende. Nós queremos que o nosso atendente do Mais Emprego, Novo AptVupt, funcione como um consultor, acolha esse trabalhador e o ajude a se qualificar. Lembro que estamos falando de trabalhadores mais vulneráveis, que, às vezes, não tem uma rede de acesso de empregos muito recheada, não conhece opções de qualificação e, em alguns casos, tem dificuldade até em escrita e leitura. Por isso, o atendente do Mais Emprego terá um papel extremamente importante ao acolher esse trabalhador sem julgamento ou preconceito. Governador, outra ação do Mais Emprego visa ajudar as grandes indústrias que o senhor, via SIC, o secretário Adonito está aqui, estão trazendo para o nosso Estado. Vamos oferecer aos industriais um curso customizado de qualificação para que ele escolha entre a população goiana a sua nova equipe. Essa ação já está em andamento, estamos fazendo curso para as duas indústrias que a Secretaria dos Comércios nos passou e um resort que o secretário Fabrício nos enviou no entorno de Brasília. Durante a implantação desse trabalho do Mais Emprego, já temos alguns números a apresentar. Tínhamos 360 vagas de emprego, hoje temos no CINE 3.976 vagas. O maior salário era de 2.300, hoje já temos vagas de até R$ 5.000. Acreditamos que esse número aumente muito mais nos próximos dias, porque já temos vários empresários que se comprometeram em enviar as suas vagas e a nossa equipe da retomada que está ali em pé no cantinho está correndo e focada em trazer o maior número de vagas essa semana para nós. Quero destacar que há 40 dias, o governador Ronaldo Caiado foi o pioneiro ao lançar a Secretaria da Retomada, mas em março o senhor foi pioneiro ao solicitar que canalizássemos todas as linhas de crédito para a capital de giro das empresas e que fôssemos a Brasília buscar e brigar por todas as linhas de financiamentos possíveis. Hoje, após mais de R$ 3 bilhões injetados na economia goiana via FCO, via Fronamp, via Goiás Fomento, via Fungetur, já estamos colhendo os frutos como os favoráveis comprovados pelo Caged, aumento da produção industrial pelo terceiro ano e redução de 18% na solicitação do seguro-desemprego no Estado de Goiás. Esse é o terceiro mês seguido que tem uma redução nesse pedido. Parabéns, governador, por brilhantemente estar enfrentando a guerra contra esse vírus e não se esquecendo da saúde, do social e da economia do nosso Estado. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra o presidente da CIEG, Rubens Filetti. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, governador. Bom dia, dona Gracinha, primeira-dama. Meu amigo Zé Mário, do fórum. Meu amigo e vice-governador TJ. Eu quero agradecer aqui, começar agradecendo, governador, a esse time brilhante, um time que não mediu esforços para que em menos de 30 dias nós tivéssemos formatado, se não o primeiro, o melhor e mais rápido projeto de retomada da economia do Brasil. falo isso porque dentro da associação comercial nós temos vários empresários e guerreiros e nesse momento eu quero destacar aqui o Alain Máximo, meu vice-presidente, o qual tomou frente desse projeto, junto com a equipe do César Moura, junto com a equipe da Donidio, Iara, Samuel e a todos vocês que realmente fizeram acontecer esse projeto no dia de hoje. a gente sabe que nós passamos aí dias e noites todos imbuídos para que esse projeto acontecesse hoje. Um projeto que está doendo na carne de todos os empresários, governador, e que a gente recebe muita reclamação. E a CIEG foi uma das entidades que mais falou sobre essa burocratização do crédito. Nós tivemos muito, um posicionamento muito firme sobre essa questão da burocracia e, como sempre, nós não deixamos de lado e quisemos ser protagonistas nesse momento e colocar todo esse apoio e estender a mão aos empresários, que essa questão da renegociação não é uma missão fácil, é uma missão muito dura, porque é nesse momento que devedores e credores estão com nervos à flor da pele. Alguns não conseguem retomar a economia e outros querem receber a qualquer custo. Então, a nossa missão é fazer essa grande conciliação nesse grande momento de dor para todos nós. E hoje, lançamos aqui um projeto de um plano real da retomada. Vimos, na pandemia da Covid-19, boas ideias, mas também muitas ações na mídia ou temporárias ou paliativas. Hoje, a CIEG, em conjunto com a Secretaria da Retomada, Goiás Fomento, lançamos o projeto Mais Crédito, Mais Empregos, que no início tivemos vários nomes, secretário César? CNPJ Limpo, acertando suas contas e chegamos a esse fantástico projeto. É uma ação real e necessária. É uma ação pelo empresário que se preocupa também pelo trabalhador, pois preservará empresas e empregos. A ação acontece entre os dias 14 e 25 de setembro e é voltada a todos os empresários que tenham interesse em negociar dívidas com os credores, participantes dessa primeira fase. O empresário vai conseguir em um só lugar negociar suas dívidas, ter consultoria e, se necessário, obter o crédito para quitar suas dívidas, porque nem sempre o empréstimo é a solução dos problemas do empresário governador. Às vezes, ele precisa de uma reorganização dos seus processos, precisa fazer uma redução de suas dívidas e o SEBRAE nos apoiando nesse momento também vai ser de suma importância. Com isso, teremos mais fôlego para salvar o seu negócio e os empregos que gera. Os agendamentos poderão ser feitos a partir do lançamento do programa e estarão disponíveis no site da CIEG. E o que chamamos de ação direta de inteligência pública-privada. Vamos marcar com este projeto um caminho pela retomada com ações do mesmo porte e com impacto real na vida das empresas. Esse pé é, na realidade, desde o primeiro dia de gestão do amigo César Moura, nosso secretário da retomada e com passagem destacada em nossa escola de liderança, a CIEG Jovem, onde César já se mostrava um ativista do desenvolvimento. É de extrema importância destacar o apoio e a participação no projeto da renegociação, o apoio restrito da OAB, ao qual eu cumprimento meu amigo Flávio Fernando, grande conselheiro e parceiro, Banco do Brasil, Enel, Cicobi, meu amigo Luizinho, Ambev, Cine, Associações de Cartórios, Saneago, Adial e dentre outros grandes parceiros. É um projeto inovador. Caso o interessado consiga levar o seu credor até a CIEG, ele conseguirá uma negociação com a ajuda de mediadores presentes no local. Teremos mais de 40 mediadores, governador, para tentar fazer essa ligação entre credor e devedor. Há dois anos, a nossa taxa de desemprego era de 8,9%. Hoje, gira em torno de 13%. A COVID agravou o que já nos preocupava, que é a redução da massa salarial dos goianos, o que afeta diretamente os negócios. A força da economia está na capacidade do consumidor e na força da massa salarial. Precisamos, para isso, gerar empregos, qualificar nosso trabalhador e ampliar a renda. Uma economia descapitalizada ou no limite é uma economia à beira do caos. Ajudar o empresário em negociar seus débitos, regularizar sua vida financeira, abre espaço para novos investimentos, empregos e expansão. Isso é ser desenvolvimentista, amigo e governador Ronaldo Caiado. Esse programa, governador, é o único no Brasil. Se eu tivesse o poder da caneta de colocar 200 milhões na economia via empresas, colocaria integralmente. Para cada reaplicado, ele voltaria integral, pois é um empréstimo, pois é um empréstimo, mas é bem mais do que isso. ele vai criar mais 3 ou 4 reais de renda circulante na economia. É vital para que empresas, empregos para as famílias, impostos para os governos, que volte a sociedade de uma forma de serviço público e infraestrutura. Ao mesmo tempo que dá dignidade aos empresários e trabalhadores, reforça uma confiança no setor público e principalmente no governo Ronaldo Caiado. São ações que atingem o bolso das empresas e o pensamento do empresariado, que se cansaram de governos fiscalistas, que maltrataram a sociedade e nunca conseguem resolver as questões públicas, não conseguem enfraquecer a economia. O crescimento econômico real, como estamos fazendo aqui hoje, senhor governador, é o que vai tirar a economia da recessão e as contas públicas e também o privado do buraco. Governador, vamos trilhar juntos agora o caminho do desenvolvimento, do emprego, dos projetos e dos investimentos, unindo público e privado por nosso povo goiano. Merecemos retornar o crescimento urgentemente e o que estamos fazendo hoje aqui é pavimentar esse caminho. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. E na sequência, senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Fê Comércio, Marcelo Baiocchi. Obrigado. Excelentíssimo senhor governador, Ronaldo Caiado, primeira-dama, dona Gracinha. É um prazer estar aqui, essas reuniões virtuais acabou deixando a gente de longe. Então, quero dizer a todos, ao senhor e a senhora, que é um prazer poder revê-los e estarmos sem aglomeração, com toda a segurança, podermos nos reunir por um ato tão importante quanto esse. Quero cumprimentar somente o pessoal do Fórum Empresarial, nosso deputado Zé Mário, Faeg, Rubens da CIEG, Valdir, FCDL, Luiz Alcebei, o Chequim da Dial, porque para nós da área produtiva, a retomada é a palavra de ordem. E quero aqui deixar nosso reconhecimento ao senhor em reconhecer a importância deste momento e nomear o César Moura, competente e jovem para essa secretaria e criar essa secretaria para que nós, do setor produtivo juntamente com o senhor através do César Moura, pudéssemos discutir a retomada. É o nosso caminho. A guerra do vírus invisível passou. Nós estamos vendo os números baixarem de contaminação, de óbitos, alguns municípios já fechando os leitos. Nós não podemos descuidar, não precisamos tirar máscara, não precisamos aglomerar, mas nós vamos trabalhar. Essa é a palavra mesmo, porque precisamos gerar empregos, empregos gera renda, renda gera tributos, e esse é um círculo virtuoso que não para. E Goiás nasceu para isso, não é, governador? Nós aqui do Centro-Oeste estamos preparados para produzir e abastecer o mundo de alimento, abastecer de tudo aquilo que nos der para fazer. Bom, rapidamente, eu quero deixar aqui umas breves palavras. A Federação do Comércio e Bens e Serviços do Estado de Goiás, Bens e Serviços e Turismo do Estado de Goiás, vê com alegria as iniciativas anunciadas aqui no dia de hoje. Retomada é a nossa palavra de órbito no âmbito da FEComércio. No dia 25 de agosto, apresentamos o plano de retomada de sucesso dentro da Federação do Comércio em parceria com o SESC e SENAC, superando os desafios, um amplo conjunto de ações de fortalecimento das empresas e de preparação dos trabalhadores do setor de comércio de bens, serviços e turismo para a economia pós-pandemia do Covid-19. As ações estão divididas em duas frentes, suporte técnico e de consultoria para o fortalecimento dos negócios no processo de reabertura e qualificação de gestores e trabalhadores, onde, através do SENAC, oferecemos seis mil vagas de cursos gratuitos para todos os trabalhadores, aqueles que estão fora do mercado e para os empresários também, através do SENAC. Todas as informações sobre os serviços estão disponíveis no nosso portal da retomada, que é retomada.go.senac.br. Estamos oferecendo gratuitamente um plano de ação personalizado de negócios para fortalecer a reabertura das empresas e estimular o empreendedorismo. Apesar de o foco das ações ser o comércio, o plano de retomada é aberto para todos os setores. A plataforma é uma oferta gratuita, é um plano de ação personalizado de reforço dos negócios e estimula o empreendedorismo. E, junto, nós entregamos um e-book com 156 dicas para impulsionar as vendas e um manual, também digital, um e-book com 60 soluções para pequenos negócios. Na área do saber e formação serão realizadas lives com especialistas e estamos ofertando a trilha da aprendizagem através do SENAC. Senhor governador, demais autoridades, a Fé Comércio, que é a casa do empresário, tenho uma honra de poder estar aqui esta manhã, participando de uma solenidade dessa magnitude e dessa importância. Sinto-me até emocionado, governador, porque nós discutimos tanto esse problema da Covid, agora nós estamos discutindo as soluções, o olhar para frente. E é isso que nós precisamos fazer. E somos sempre parte da solução, nunca do problema. Estamos abertos a todas as iniciativas como a de hoje e nos mantemos de plantão para ações como esta, que melhora o ambiente de negócio no nosso Estado. Quando o governo, iniciativa privada, falam a mesma palavra, retomada, significa também que estamos em sintonia e propósitos de ações. Parabéns, governador, parabéns, Ana Gracinha, parabéns, secretários, porque eu sei que essa ação é uma ação comandada pelo nosso líder, mas todos têm que estar imbuídos desse mesmo propósito. Então, parabéns a todos, em especial ao secretário César Moura. Eu até falo incansável porque temos tratado desses assuntos sábados, domingos, feriados, de noite, não é, César? Eu não tenho te dado sossego e nem você para mim, é assim mesmo que estamos a conduzir. E que Deus nos dê sabedoria para enfrentar e vencer esse momento tão difícil. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito bem, senhoras e senhores. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Goiás Fomento, Rivael Aguiar. Obrigado. 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 Bom dia, governador. Bom dia, dona Gracinha. Vou dispensar aqui os cumprimentos a todas as autoridades, para dar tempo de falar um pouco do programa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o governador pela iniciativa, pelo pioneirismo em criar a Secretaria da Retomada. Quando a gente fala numa crise econômica e o poder público cria uma secretaria, um órgão, cuja finalidade dele é promover ações para a retomada da economia, isso é algo, de fato, para ser aplaudido. Então, assim, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso governador pela criação da Secretaria da Retomada. Bom, mais crédito, mais emprego. É um trocadilho interessante, foi muito criativo e muito nos honra como instituição a Goiás Fomento. Falo aqui em nome de toda a equipe da instituição na alegria de a gente participar dessa ação. Desde março, o governador deu uma ordem para nós, especialmente para a Goiás Fomento, palavras do nosso senhor governador, Rivael, dentro das possibilidades da instituição, dentro da legalidade, facilite ao máximo o acesso ao crédito por parte das micro e pequenas empresas do nosso Estado. E assim, desde então, nós fizemos aí uma série de ações de desburocratização, eliminamos uma série de documentos que dentro da legalidade poderiam ser dispensados, andamos aí no limite das nossas possibilidades em termos de facilitar esse acesso. Fizemos parcerias com o SEBRAE para oferecer um fundo de aval para as empresas, aquelas que não tinham garantias, captamos recursos do Fungetur, da Caixa Econômica, foram 20 milhões da Caixa, 60 milhões do Fungetur, tudo para oferecer crédito às nossas meio que pequenas empresas. Porém, tem dois aspectos que, de fato, prejudicam demais e dificultam muito esse acesso. são duas coisas, as garantias e, para isso, nós já fizemos uma série de ações, como eu já disse, temos o FAMP, fizemos um convênio com a Sociedade Garantidora de Crédito, estamos aí com o PRONAMP também. Por que o PRONAMP foi um sucesso, governador? Porque tinha garantias, 100% da operação garantida pelo FGO, então, para vocês terem uma ideia, na primeira semana, nós praticamente esgotamos todos os 22 milhões que estavam disponíveis pela Goiás Fomento. O Banco do Brasil também, no primeiro dia, Zanella, utilizou toda a cota dele, agora estamos aguardando o Ministério da Economia liberar mais um pouco de recurso para nós. ao outro ponto que dificulta bastante é a questão das negativações, as restrições nos sistemas de proteção ao crédito. Então, essa ação mais crédito que tem sido desenhada pelas instituições, o Rubens da CIEG tem feito um trabalho junto com o CESA no sentido de modelar essa ação, então, ela é pioneira nesse sentido, governador, porque ela atende a outra ponta da maior dificuldade de acesso ao crédito que são as restrições ao sistema de proteção do crédito. Então, a partir do momento que a empresa que está com uma negativação, alguma dívida vencida com um fornecedor, um prestador de serviço, a partir do momento que faz essa negociação das dívidas e o nome dos sócios e da empresa fica limpo, a gente consegue liberar esse crédito a taxas de juros mais baratas. Então, de fato, nós temos aí uma ação que, juntamente com a questão da oferta de garantias, vai facilitar bastante o acesso ao crédito. a Goiás Fomento já está com uma lista muito grande de empresas que estão aptas a participar do programa dessa ação de renegociação das dívidas, aguardando essas renegociações para a gente poder conseguir contratar o crédito com essas empresas. Então, é com muita alegria que a gente participa disso, desse trabalho, dessa ação, que é uma ação, como eu disse, ela é pioneira no sentido de facilitar o acesso a esse crédito. Somado à questão das garantias, que tem sido também uma ação que tem sido tomada pelo governo, o governador, ele encaminhou um projeto de lei para a instituição do fundo de aval do Estado, a lei já foi aprovada, agora estamos regulamentando essa lei, governador, temos até o final do mês para concluir essa regulamentação, e eu vou pedir licença ao governador para quebrar o protocolo e fazer um desafio. A DIAL está aqui, então temos representantes das grandes empresas e eu gostaria de lançar um desafio no seguinte sentido, o fundo de aval do governo do Estado, ele vai poder receber doações de grandes empresas. Então, para vocês terem uma ideia, a cada real que o fundo tiver, a gente vai conseguir liberar de 4 a 8 reais em crédito para as nossas micro e pequenas empresas. Então, eu lanço esse desafio aí, as grandes empresas que puderem fazer uma doação para o fundo de aval, a gente vai conseguir de fato dinamizar bastante o acesso ao crédito pelas nossas micro e pequenas empresas. E no mais, parabéns ao secretário César, pelo excelente trabalho que tem feito aí junto à Secretaria da Retomada e uma boa tarde a todos. Muito bem, senhoras e senhores, na sequência... passamos a palavra para o diretor executivo da Adial, Valporti, vulgo Chequinho. Bom dia, governador. Satisfação estar aqui com o senhor e a primeira-dama nesse evento importantíssimo para Goiás e parabenizar o governo de Goiás, na pessoa do governador, por essa iniciativa de criar uma pasta com o objetivo, o foco da retomada econômica e social do estado de Goiás. Nos deixa muito felizes, governador, essa iniciativa, porque, além de capturar a sinergia dentro do próprio governo, entre as pastas econômicas e sociais que vocês estão conseguindo realizar, hoje confirma-se a captura da sinergia com o setor produtivo também. em prol da geração de mais crédito, em prol da geração de mais empregos. O desafio do nosso amigo Rivael está topado, nós vamos levar essa situação nova, nós já apoiamos o Garante Goiás, o Garante Goiás já é uma instituição criada pelo setor produtivo, todos os colegas do Fórum participam disso, mas esse fundo de aval também nos interessa, porque não existe empresa grande sem as pequenas e vice-versa, é uma cadeia produtiva, em torno das grandes âncoras, existem as micro, pequenas, médias, empresas, seja em produtos, seja em serviços, e assim por diante. Nós vamos estudar isso e levar isso adiante lá internamente na Adial. Governador, em relação aos empregos, a gente está muito com o secretário da retomada, nosso César Moura, inclusive, governador, o senhor coloca a gente numa situação difícil, porque o secretário César Moura é filho do César Márquez, quando eu comecei a atrair a Perdigão para Goiás, nós começamos a trabalhar, eu tratava com o pai dele, lá na Goiás Industrial, o Antônio Carlos, o secretário de Agricultura, o pai dele era meu contemporâneo na captação de leite. Então, eu estou vendo que eu estou ficando já mais zerado, mas o senhor está escolhendo excelentes companheiros que estão fazendo um trabalho magnífico, a turma toda, a Donidio, o Rivael, que nós já citamos, na junta comercial também lá, o Euclides e o Fabrício no turismo. Então, para nós, é um ambiente amigável de parceria que nós estamos construindo em Goiás e isso é muito importante. Eu queria ressaltar duas situações. uma referente à questão do mais empregos. Nós vimos nas conversas com o César, com a própria Alba, do Cine, Samuel, que são parceiros dele lá na Secretaria de Retomada, que o Cine atende uma faixa mais básica da geração de oportunidades de emprego, de vagas de trabalho. Existem algumas companhias até multinacionais que atendem as grandes vagas, escalões da iniciativa privada, mas tem um meio aí que estava ficando sem informação de como buscar informação onde tem o trabalho. Então, por exemplo, o engenheiro de alimentos que está lá em Mineiros, Zé Mário, está lá em Rio Verde, às vezes, não sabe como procurar uma oportunidade numa nova unidade aqui em Goianira ou outra região do Estado. Isso, eu tenho certeza que essas plataformas que foram montadas e estimulou nós na Adial a retomarmos um projeto da nossa plataforma também de geração de emprego e isso em sinergia já, já está sendo desenhada casada com a Secretaria da Retomada para atender essas oportunidades e clarear ao mundo dos negócios essas oportunidades de vagas e também de trabalhos. Em relação à nossa indústria, graças ao bom desempenho delas dos itens essenciais à saúde e à vida humana, nossa indústria cresceu no Estado, o senhor tem acompanhado isso muito bem, a secretária Donídio tem nos apoiado muito nos gargalos que por acaso vem surgindo e nós dos gargalos que apresentamos ao governo até então, já temos vários deles solucionados ou encaminhados, tem algum ajuste fino que a gente precisa ainda discutir, eu vou falar com o senhor em seguida, hoje nós temos uma reunião, Adriano, com a Donídio e o Adriano no final do dia para que a gente ainda alavanque muito mais essa retomada mais rápida dos setores industriais do Estado de Goiás gerando também mais emprego e mais renda. Muito obrigado a todos e parabéns. Obrigado. E na sequência passamos a palavra para o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Adonídio Neto. Bom dia a todos, bom dia governador Ronaldo Caiado, bom dia Lincoln TJ, primeira dama, secretário César, e da plateia queria cumprimentar o Fabrício, o Rivael e o Euclides, que em tempo integral e conjunto com a SICA, a gente que forma uma parceria muito grande com as entidades juridicionadas e sem eles a SICA não ia conseguir fazer nenhum dos trabalhos que vem fazendo. Obrigado a vocês. Bom, eu vejo esses dois programas, Sérgio, uma continuidade de tudo que a gente vem discutindo há um ano e nove meses de desburocratizar o Estado de Goiás. Isso estava no plano de governo do nosso governador e a gente internalizou isso dentro do governo e tudo que a gente puder para aproximar das entidades de classe e principalmente dos empresários e facilitar para eles a gente tem que fazer todos os dias 24 horas por dia 7 dias na semana. Só esse ano durante a pandemia o governador já sancionou duas leis muito importantes a nova lei do licenciamento ambiental inclusive o decreto já saiu e já está vigorando e a lei do ProGoiás. Com essas duas leis aprovadas a gente ganha numa grande indústria vindo para Goiás mais de 6 meses na Constituição. Com certeza entre o licenciamento e o incentivo fiscal a gente ganha mais de 6 meses. E o Euclides conseguiu em um ano e 8 meses também a junta comercial sair da última posição do país para a terceira colocação no tempo de abertura de empresas. Parabéns Euclides e eu sei que o novo ranking sai na quinta-feira e estou torcendo para que a gente ainda possa subir ainda mais nesse ranking sai na quinta-feira hora do almoço governador e o desafio é que a gente possa alavancar ainda mais. Bom, isso tudo gera resultados positivos principalmente com o apoio das empresas. A gente vê que o número de empregos pelo IBGE realmente aumentou o número de desemprego. Mas os empregos formais gerados por vocês Goiás perdeu apenas eu digo apenas por causa da pandemia mil empregos esse ano formais no estado de Goiás enquanto o Brasil perdeu mais de um milhão de empregos. Isso é um número muito expressivo e vai da resiliência dos empresários goianos em não demitirem nesse período e agora inclusive estão contratando que a gente vem aumentando o número de empregos já nos últimos meses. Isso nos deu esse recorde no crescimento da produção industrial acima dos 4% nos últimos dois meses e a única unidade da federação que teve crescimento na produção industrial no último trimestre nos últimos três meses individualmente. A única unidade da federação governador. Isso mostra que nosso setor produtivo tem dado resposta a esse tempo de pandemia em trabalhos junto com o governo de Goiás inclusive na tração de investimentos. Quase todos os representantes aqui do fórum empresarial estão comigo diariamente para a gente tratar de atração de investimento. O Filete me liga quase todos os dias ele tem sido quase um elo da SIC junto ao setor empresarial é assim com o Chequinho também é assim com o Luiz Alberto lá no OCB e com todos vocês. Este ano governador nós já conseguimos atrair 4,1 bilhões de investimentos esses já os anunciados. Isso dá entre 30 e 40 mil empregos. Eu tenho falado muito com o César que não adianta a gente trazer a indústria se a gente não der uma mão de obra capacitada a eles. Se a gente não conseguir selecionar captar essas pessoas. Porque de que adianta eu trazer uma indústria igual nós tratamos e já fechamos ainda não foi anunciado uma grande indústria para o Nordeste Goiano que vai gerar 550 empregos se ele trouxer todo mundo lá de São Paulo. Pouca adianta para o Estado de Goiás. Então nós temos que formar essa mão de obra aqui. E a gente sabe da dificuldade de formar essa mão de obra no Nordeste Goiano. Mas isso é uma tarefa do César, passei para ele, ele já está trabalhando e vai precisar de 550 pessoas lá. Viu, César? E assim a gente tem feito em todas as novas atrações de investimento. A gente tem passado para o César, o César tem participado das reuniões. Semana passada eu e o vice-governador Lincoln TJ estivemos no Norte Goiano visitando duas mineradoras que juntam empregam 3.700 pessoas em empregos diretos. E conversando com o setor, Lincoln, nós estamos priorizando os projetos de mineração, o governador também tem participado bastante e nós vamos gerar com certeza nos próximos 12 meses mais 6 mil empregos na mineração. 6 mil empregos. A maioria deles esse emprego que o Chequinho falou de engenheiros, de técnicos, de pessoas capacitadas que a gente tem que encontrar aqui dentro do estado de Goiás. Só assim vai ter valido a pena a gente fazer essa tração de investimento até aumentar a desburocratização e a prioridade da nossa população. queria agradecer a todos e agradecer a equipe de governo pela sinergia e se o Rubens e o César me autorizar, já queria determinar aqui para a minha assessoria de comunicação que os links dos dois projetos já estivessem no site da Secretaria de Indústria e Comércio no dia de hoje. Um obrigado a todos. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, na sequência o pronunciamento do presidente da FAEG e deputado federal por Goiás, José Mário Schirainer. Bom dia a todos, amigos e amigas. Vou tentar aqui ser muito econômico nas palavras, mas quero cumprimentar o governador Ronaldo Caiado, primeira-dama amiga Gracinha, nosso vice-governador Lincoln TJ, César Moura, nosso secretário da retomada, qual é o cumprimento de toda a equipe do governo, o nosso amigo Marcelo Baiocchi, aqui também estendo seus cumprimentos a todo o fórum empresarial que tem aí trabalhado muito em prol de Goiás. Mas dizer que, particularmente, eu me sinto muito feliz por estar participando e presenciando desse evento e alegre, porque aqui realmente nós estamos vendo a ação do poder do Estado. o Estado, ele existe exatamente para cumprir missões. E, através do governo do Estado, da liderança do governador Ronaldo Caiado, nós estamos vendo isso acontecer aqui. Por quê? De um lado, você tem um sistema financeiro no Brasil, que é o mais concentrado do mundo, e que mesmo no momento de pandemia, sempre, no momento de pandemia, quer, inclusive, aumentar os seus lucros, e não foi por falta de tentativa, porque nós aprovamos três projetos de lei, medidas provisórias, buscando levar o crédito aos quatro rincões do Brasil, mas só do último que nós tivemos esse, quando exatamente o governo federal assumiu praticamente todo o risco da operação. Então, de cá, nós temos um sistema financeiro, basta analisarmos os lucros dos grandes bancos do Brasil, aliás, o ministro Paulo Guedes sempre fala assim, olha, melhor que um banco é dois bancos, melhor que dois bancos é três bancos, melhor que três bancos é 300 bancos, e o nosso sistema ainda é muito concentrado. E, do outro lado, você tem micros e pequenos empresários que estão há praticamente seis meses sem faturar, sem fazer com que o seu negócio gire. E aqui eu vejo, governador César Moura, uma ação do governo, do Estado, junto com as entidades privadas, que é muito importante a buscar, solucionar e resolver essa questão do crédito. Para que o crédito possa chegar efetivamente a quem precisa no nosso Estado de Goiás. E de forma capilarizada, de forma onde as nossas cooperativas de crédito, que eu sou um defensor, a nossa agência de fomento, que você tem feito um esforço muito grande, possa dispor desses recursos. E nós, resolvendo essa questão do crédito, sem dúvida nenhuma, o emprego também vai retomar e reativar a nossa economia. É claro que setores como o agro não parou, não param, não vão parar. E aí, quando o nosso secretário Adonidio fala dos empregos, a gente cria um parênteses que o agro tem ajudado muito nesse setor, mas, de qualquer forma, uma ação como essa nos deixa muito felizes de estar participando dela e mostrar que o nosso Estado de Goiás está no caminho certo, governador. É isso aí, é papel de Estado, de estar equilibrando o jogo, pegando os mais fortes e dizendo, olha, não é bem assim, aqui tem gente pequena que precisa e, dessa forma, nós construímos um Estado melhor retomando. E é claro que eu não tenho dúvida, eu sou confiante, nós vamos sair rapidamente da crise, Goiás vai sair muito mais rápido que qualquer Estado brasileiro, primeiro pelo seu povo, pela qualidade do seu povo, uma gente generosa, trabalhadora, honesta, mas, acima de tudo, por pessoas que agarram no chifre do boi, como a gente fala, na roça e faz com que as coisas possam acontecer. Parabéns a todos, em especial ao nosso governador, meu amigo, meu irmão, Ronaldo Caiada e a toda a sua equipe. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, na sequência, o pronunciamento do vice-governador mais jovem e atuante desse país, com a palavra o vice-governador do Estado, Lincoln TJ. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia. Eu gostaria... Tomo café ainda não, dona Gracinha. Gostaria de saudar aqui cada um de vocês presentes aqui. Gostaria de cumprimentar o governador do Estado, doutor Ronaldo Caiado, minha querida amiga, nossa primeira-dama, combatente, dona Gracinha Caiado. Cumprimentar o deputado federal, José Mário, que me antecedeu aqui de forma brilhante. Cumprimentar os secretários de Estado, da retomada, meu também amigo, César Moura, geral da vice-governadoria, da governadoria, perdão, Adriano da Rocha Lima, Indústria e Comércio, Donígio Neto, Agricultura, Antônio Carlos Neto, Comunicação, Tony Carlo. Em nome deles, gostaria de saudar todos os demais secretários presentes ou seus representantes aqui. Da mesma forma, gostaria de cumprimentar os presidentes da Goiás Fomento, Rivael Aguiar, Goiás Turismo, Fabrício Amaral, que fez aniversário na sexta-feira, não é, Fabrício? Ficou mais velho. Chegou na minha idade já, nos 36. Cumprimentar também o presidente da JUSSEG, Euclides Barro, a diretora-geral da OVG, Adriana Caiado, presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, eu estou saudando nome por nome, Dona Garcia, porque ninguém fez isso, então, eu já estou abordando todos logo, da FEComércio, Marcelo Baiocchi, da FCDL, Valdir Ribeiro da Silva, da CIEG, meu amigo Rubens Filete, da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, diretor executivo da DIAL, Chequinho, superintendente estadual do Banco do Brasil, Felipe Zanella, diretor da ENEL Goiás, José Luiz Salas, subsecretário de Fomento e Competitividade, da SIC, um grande amigo meu, Bruno Neto, todos os demais auxiliares... empresários do governo, empresários, profissionais da empresa, senhoras e senhores. Certa vez eu li que a riqueza de um povo, a riqueza de um governo, perdão, de um país, de uma nação, ela está diretamente ligada à riqueza de cada um dos seus cidadãos, de cada uma das pessoas que compõem aquela cidade, Estado, país e nação. É como aquela história do elo da corrente, onde a força de uma corrente é medida, não pelo seu elo mais forte, mas sempre pelo seu elo mais fraco, porque não importa se é de platina, se é de ouro, mas se tiver um elo da corrente, dona Gracinha, que é de palha, vai arrebentar. Desde que assumimos o governo, e isso ficou muito evidente, na primeira ação governamental, o que o governador fez como governador empossado, foi a Brasília, na posse do presidente Jair Bolsonaro, e na volta do avião já me ligou, desce para o materno infantil, precisamos ir lá, ver a situação. Ao deparar com a situação extremamente adversa naquele hospital, o primeiro ato que o governador fez foi, vamos leiloar esses carros, vamos buscar dar uma solução para o problema. E eu me recordo, governador, uma ocasião em que eu, eu tenho um grande amigo do meu pai, que ele tem um filho que eu gosto muito, hoje ele já é rapaz, está cursando medicina inclusive, na época ele era bem novo, e a gente estava lá na fazenda do meu pai, e ele me chamou, ele falou, tio, vamos brincar de pique-esconde, então vamos. Eu falei, então você vai correr, vai esconder, eu vou contar. Eu comecei a contar, ele saiu na inocência dele, e se escondeu atrás de um rodo, pegou um rodo, colocou o rodo em pé, e se escondeu atrás de um rodo. Então ele fingia que estava escondendo, eu fingia que não estava assistindo ele. E durante muito tempo no nosso país, a postura dos governantes foi essa, de fingir que o problema não estava ali, e as coisas não aconteceram. E nós decidimos desde o começo, que precisamos, primeiramente, de um governo enxuto, como retomar a capacidade de investimento, se a máquina ela é pesada. Começamos cortando os gastos, diminuindo o custo da máquina para o bolso do cidadão. E nisso não sou eu que afirmo. Recentemente, nós saímos nos principais veículos nacionais como o governo que mais cortou gastos no país. E tudo isso representa o quê? Mais recurso para devolver para o cidadão. Mais recurso para investir em políticas públicas. Porque, afinal de contas, é para isso que nós somos chamados. Uma das músicas que eu gosto muito do Bob Dilla, ele fala que até quando os governantes vão virar a cabeça e não vejam que muitas pessoas morreram, ou que muitas empresas fecharam. Nós sabemos que as grandes cuidam do PIB, as médias e as pequenas, elas cuidam do emprego. Por isso aqui, com essa medida, nós estamos atentando para aquelas geradoras de emprego. Como foi citado e estragado o meu discurso aqui, agora há pouco, pela Dona Índia. É claro. Nós, governador, estamos tomando as medidas necessárias, não só para trazer economia, mas para desburocratizar a máquina. Nós percebemos, no começo do mandato passado, quase 30 bilhões em investimentos na área de mineração represados. Algo que geraria em torno de 20, 30 mil empregos no Estado de Goiás. Sentamos com a Secretaria do Meio Ambiente, desenvolvemos uma nova roupagem por licenciamento ambiental. E, recentemente, isso tudo foi apresentado. Então, senhoras e senhores, nós não tamparemos o sol com a peneira. Nós estamos dando solução para os problemas. Claro que tudo isso leva tempo, tudo isso leva esforço, e estamos começando isso por onde mais precisa. Com a liderança da nossa primeira-dama, um dos principais compromissos do nosso governador foi de começar esse mandato e esse governo dando atenção para as pessoas que mais precisam. Ninguém imaginava essa pandemia. Nós estamos, nesse momento, navegando ainda em águas desconhecidas. E o que nos dá a certeza de que sairemos vitoriosos disso, justamente, governador, é a sua sobriedade. É o sentimento latente que começa no senhor e espalha por todo o governo, de que é o governo que tem que servir o seu povo, e não é o povo que tem que servir ao seu governo. Cada real economizado tem sido gasto no intuito de fortalecer a economia, fortalecer o emprego e, com certeza, dar um resultado social para todo o nosso povo. Por isso, César, você que está à frente dessa Secretaria da Retomada, Adonídio e todos os secretários, que vocês permaneçam nessa sinergia, nessa sinergia que tem sido algo contagiante no nosso governo, e uma marca da gestão Ronaldo Caiado, de que um governo unido, não só entre si, não só entre os seus órgãos, mas, no momento de pandemia, nós temos visto o governador, todas as suas decisões têm sido tomadas em conjunto com os demais poderes, em conjunto e participação com a sociedade. E eu sei que esse caminho trilhado, por mais difícil e desafiante que ele seja, ele terá condições de nos fazer sair mais rápido dessa crise, que não é exclusiva de um setor ou de uma camada social, mas é uma crise que visita o nosso governo, visita o nosso povo, mas que o nosso povo tenha certeza que o governo de Goiás, na figura do governador Ronaldo Caiado, está tomando todas as medidas necessárias para dar uma resposta positiva a esse problema, e eu sei que juntos nós poderemos construir muito mais. Obrigado a todos pela atenção, que Deus possa abençoar muito nosso povo, trazer uma vitória rápida para esse momento, uma vacina rápida para esse momento, mas, enquanto isso, nós estamos ativos, firmes, sem dormir e trabalhando para dar a resposta ao nosso povo. Muito obrigado. E, na sequência, senhoras e senhores, o pronunciamento do governador que exterminou a corrupção do Estado de Goiás e resgatou a dignidade do povo goiano, o governador da ética, moral e da transparência. Com a palavra, o senhor governador do Estado, Ronaldo Caiado. Bom dia. Bom dia, senhores e senhoras. Eu estava com saudade aqui de mais um evento como esse, da importância e da relevância deste momento. É um momento ímpar, é um momento que mostra que nós conseguimos, no decorrer desse um ano e oito meses de governo, construir muito pensando exatamente no Estado de Goiás. Divergências existem, mas todo homem público que tem espírito público está sendo preparado para se aglutinar, debater diante de um novo desafio, diante de desafios que são apresentados a todos nós. Onde o objetivo é todo cidadão que tem espírito público é voltar a atenção para o seu próprio Estado e com as lideranças que estão aqui presentes, cada vez mais atender aqueles que demandam de nós a visão do Estado, como muito bem colocou aqui o nosso deputado Zé Mário. Eu cumprimento a nossa primeira-dama, Gracinha Caiado, ao nosso vice-governador, Lincoln TJ, parceiro, meu amigo, durante todo o tempo de governo, ao deputado federal Zé Mário Schreiner, presidente da FAEG, representando aqui todo o setor produtivo primário e também como parlamentar, com forte presença naquela casa. Eu quero saudar aqui o César Moura. Eu busquei esse jovem que fazia parte da secretaria por observar. É um jovem trabalhador, dedicado, humilde, extremamente prestativo, inteligente. E a gente vai observando o dia a dia das pessoas. E realmente ninguém nem imaginava que seria ele o secretário de governo na área da retomada. Mas eu acho que a gente precisa exatamente disso, de pessoas que estão empenhadas e que querem cada vez mais trazer resultado. Eu não sou de elogiar muito, eu acho que o secretário a gente tem que cobrar todo dia mais e ainda não ficar satisfeito com o que está trazendo, sempre a gente tem. Eu falei para o Donilho, vou aumentar o serviço para ver se o colarinho da camisa já fecha depois, para estar um pouco gordo. para a gente ir apertando todo dia. Na verdade, não dá tempo para o cidadão ter paz nem um minuto, 24 horas, assim, na exigência total de resultado para a população. Ao secretário-geral da governadoria, Adriano da Rocha Lima, esse aqui vocês já viram que ele já emagreceu um pouco. Então, o Adonidio aqui, nosso secretário da Indústria e Comércio, o Antônio Carlos, aqui da nossa área da agricultura, da pecuária e do abastecimento, da comunicação, o Antônio Carlos, que se faz presente aqui, como também o meu chefe de gabinete, Alex Goldin. E eu quero cumprimentar de uma forma especial e agradecer aqui a presença dos presidentes da Fé Comércio, Marcelo Baiocco. Muito obrigado pela presença, pelo seu pronunciamento. FCDL, Valdir Ribeiro da Silva, que se faz aqui presente. Da CIEG, Rubens Filete. Muito obrigado aí, Rubens, pelo seu pronunciamento e da nossa parceria. Da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, também que está aqui, representando também aqui Adial Chequim, dessa pessoa amiga, com quem estamos juntos há muitos anos. E agora ele à frente, também representando aí Adial. Aos presidentes da Goiás, Fomento, Rivael Aguiar, o Fabrício Amaral, a nossa área do turismo. Tem sido uma área muito penalizada, o turismo e a cultura, principalmente a parte de eventos, de shows. Nós estamos quebrando a cabeça para ver como nós vamos poder atender uma demanda que tem sido feita por mim a todo dia. Nesses dias mesmo, tive a oportunidade de conversar com o Gustavo Lima por muito tempo, falando, também reuni com o Marquinhos, para que a gente tentasse achar algo capaz de, realmente, não quebrar os protocolos da disseminação do vírus. e como essa área tão importante para nós, que é a cultura, que é o turismo, como eles poderão retornar às suas atividades. Não tem sido fácil, as experiências sempre demandam cautela, nós não podemos ainda imaginar que estamos ainda sob total controle do Covid-19, nós temos que ter humildade de não avançarmos sem a gente poder saber quais são as sequelas e consequências que tem, e que eu quero chamar a atenção de todos. Tem vários documentários que já estão sendo feitos, onde não é apenas o período da virose, mas também o pós-virose. Quantas consequências estão surgindo, e nós, de Goiás, já estamos precavendo para sequelas do Covid, com comprometimento pulmonar, pós-Covid, com comprometimento neurológico, está certo? Atingindo também parte do olfato, da visão, enfim, é uma doença, é uma virose que ela é sistêmica, ela não atinge a parte respiratória. O nosso secretário da Saúde, todos nós, já estamos empenhados em já criar uma estrutura dentro do governo para que as pessoas que foram comprometidas e tiveram um quadro de agravamento, de serem acompanhadas para não terem consequências maiores no futuro das sequelas deixadas pelo Covid-19. Então, veja, nós já estamos tratando dela e já estamos pensando nas sequelas que ela deixará para não deixar que as suas pessoas tenham amanhã um impedimento do crescimento da sua capacidade de trabalho. Então, isso é que é pensar um governo. É cada vez mais nós estamos articulados nessa situação. A discussão da retomada das aulas, por exemplo, o Estado do Amazonas fez uma tentativa, quando fizeram lá a pesquisa com a testagem, o que aconteceu? 7 mil professores, 1.700 contaminados, recuaram da posição. Então, nós temos que estar sempre, está certo, sem nem tanto ao céu nem tanto à terra. Nós temos que saber como trabalhar. É algo que a gente tem que ter a humildade de saber que este é algo que nós não temos o controle total sobre o Covid. então é algo que a gente tem que ter muita humildade, muita capacidade de ouvir a ciência, a pesquisa, o que está se avançando no Brasil, para nós termos uma capacidade de não ultrapassar o limite. Então, acho que esse é o ponto de equilíbrio do governo. É aí que nós temos que pensar e, neste momento, também pensamos na retomada. A retomada, ela veio sendo trabalhada desde o momento em que nós já estruturávamos a saúde no Estado de Goiás. E aí, sim, ela foi criando um clima hoje. Ontem mesmo, eu estava na posse ao assumir a diocese da cidade de Goiás, está certo? Eu estive lá presente e vários bispos do Estado de Goiás e várias regiões, amaram, e eu mostrando a eles que realmente eles hoje têm nas regionais deles, a saúde, que não existia. Não existia a UTI de Jatair, não existia a UTI de Tumbiara, não existia a UTI de Lusiana, não existia a parte nossa de Jaraguá, não existia na cidade de Goiás o leite UTI, não existia também em São Luís de Montes Belo. Então, tudo isso sendo criado para nós não termos, graças a Deus, até hoje o que outros estados conviveram, que foi a situação do colapso da rede hospitalar. Nós não tivemos isso no nosso Estado de Goiás. Então, isso é uma alegria enorme, imagine você, eu com médico e governador do Estado, se nós estivéssemos assistindo aqui o que nós vimos em outros capitais do Brasil, seria deprimente para todos nós. Então, eu agradeço a Deus todo dia e realmente sei que nós estamos dando conta de ir com muito equilíbrio e buscar isso, são noites indormidas, como é que a gente vai caminhar passo a passo. A você, Fabrício, que tem se esforçado muito para tentar buscar uma alternativa da nossa área do turismo, também da cultura. a Euclides Barbo tem sido uma pessoa que tem se destacado mesmo no governo, tem sido extremamente criativo, corajoso e mudado o perfil da Jusseg. O cidadão hoje se sente uma estrutura menos burocratizada, mais rápida para atender o cidadão que deseja hoje implantar a sua empresa no Estado de Goiás e os resultados estão aí. A nossa diretora da OVG fazendo esse trabalho maravilhoso, social, Adriana Caiado, que está aqui presente, ao meu amigo e que eu tenho a liberdade de chamá-lo assim, está certo? Excelente relacionamento, apesar que todo dia nós estamos também numa queda de braço. É o meu superintendente do Banco do Brasil, Felipe Zanella, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme pela sua trajetória de vida e o quanto esse homem já construiu em apoio ao setor produtivo desse país e que Goiás tenha hoje a honra de recebê-lo aqui como superintendente. É uma alegria enorme. Ao check-in que eu já me dirigi a ele, ao diretor da Enel. Então, o Marcelo, se você acha que nós já brigamos, foi nem a metade que eu já briguei com a Enel. Nem um décimo, você entendeu? Então, você vê que eu sou aquela pessoa que, no momento em que as pessoas voltam àquilo que é o chamamento da população, que é o desejo da população em ver uma expansão daquela área como nós vimos agora, está certo? Eu costumo dizer que não sou de elogiar muito. Eu, o Adriano, me disse, olha, o teste, a prova de fogo vai ser agora no período da chuva e das trovoadas a partir do mês de setembro, outubro. Então, Salas, você sabe que é momento de intensificar, mas reconhecer que vocês hoje ampliaram, eu não sei se estou errado, mas são 3 mil eletricistas hoje no estado de Goiás que já foram contratados e várias equipes que já são levadas para o interior. Então, é isso, gente. Às vezes, a pessoa me acha um pouco duro na questão de duro. É questão de resultado. Ninguém quer sair daquela condição que ele está. Então, eu, como governador, o meu pensamento tem que ser o povo do estado de Goiás. Eu tenho que governar para 7 milhões e 200. Então, não tem como você agradar só uma parte e desagradar a grande totalidade. Nós temos que ter esse quadro de independência que o governador tem que ter, uma independência moral para poder chamar também, mesmo não tendo convergência, depois em convergindo, porque as coisas mostram que nós estamos seguindo o bom caminho. As estatísticas demonstram que Goiás foi o estado que mais atendeu do ponto de vista de saúde em 2019. O nosso secretário traz aqui que foi o estado que mais cresceu na produção industrial nos últimos três meses. Nós estamos vendo aqui que nós estamos tendo aí um déficit de emprego, mas que superaremos isso e sairemos dessa crise nossa no estado de Goiás. Ninguém mais do que eu já brigou com incentivos fiscais, está certo? Dentro daquilo que é o necessário, mas neste momento, Marcelo, check-in, está certo? Neste momento, por exemplo, muitas pessoas não sabem, está? Mas Goiás, o centro-oeste foi duramente penalizado numa articulação que foi feita no final do ano de 2018, já no apagar das luzes, onde excluíram o estado de Goiás dos benefícios que tem o Nordeste na indústria automobilística. E tem mais de seis meses que eu estou nessa luta. Tanto é que agora, às quatro horas da tarde, eu tenho uma reunião com o general Ramos, lá no Palácio do Planalto. Tive com o ministro Paulo Guedes a semana passada. Tive com a Receita Federal. Tive com o Tesouro Nacional. Por quê? Porque não é justo que Goiás e o centro-oeste não tenha os incentivos que a vida toda nós tivemos juntos, Norte, Nordeste, Centro-oeste. Excluir o centro-oeste disso. Então, por mais que tenhamos críticas, neste momento, eu como governador do Estado, eu estou todos os dias e vou estar agora às quatro horas da tarde, peço o apoio de todas as entidades de classe, todos os deputados federais e senadores, na medida provisória 987, do qual o nosso amigo, deputado André de Paula, fez uma redação resgatando o centro-oeste aquilo que é direito às prerrogativas das indústrias automobilísticas do centro-oeste brasileiro. Então, nesta hora, todos nós estamos juntos, lutando para que eles também tenham as mesmas condições que o Nordeste tem. E não tem por que excluir o centro-oeste. Da mesma maneira, que sábado mesmo, eu mandei uma mensagem ao ministro Rogério Marim. Olha, a cidade, as casas verde e amarela. Eu estava lá no dia da assinatura do programa. Mas a casa verde e amarela não pode ser uma prerrogativa apenas do norte e nordeste. Ela tem que atender às necessidades das classes mais carentes e que nós precisamos de investimento e que nada absorve mais mão de obra do que essa área. Eu disse, olha, o nosso entorno de Brasília, o entorno de grandes cidades, o interior do Estado, toda a nossa região depende também desses investimentos. Então, essa política tem que ser uma política nacional voltada para aqueles que estão fazendo a contrapartida e, ao mesmo tempo, estão fazendo a tarefa de casa. Esse é o lado. Nós estamos fazendo a tarefa de casa a todo o fórum empresarial. Vocês podem ver que o orçamento de Goiás fechou negativo durante os cinco anos antes de mim. Agora, em 2019, nós já fechamos o orçamento positivo em 560 milhões. Mas, lógico que vocês sabem que a dívida nossa da Previdência é estratosférica. Mas nós já recebemos o aplauso do Tesouro Nacional. A própria doutora Priscila, que é uma mulher extremamente rígida naquela casa, reconheceu, junto a Paulo Guedes, que Goiás foi o Estado que cumpriu, na íntegra, a tarefa de casa, fez reforma da Previdência, fez reforma estatutária do servidor, conteve gastos, demitiu a necessidade de enxugar o governo, fez contenção de incentivos fiscais e, ao mesmo tempo, teve toda a sua condição de resgatar a condição de credibilidade junto ao Tesouro Nacional, para nós podermos, se Deus quiser, termos um dia, está certo? Essa condição de CAPAG-B, para nós podermos ter também empréstimos direcionados ao Estado de Goiás, que nós não temos até hoje. Então, vejam que a tarefa tem sido extremamente árdua, mas as pessoas têm reconhecido os nossos passos. Enquanto vocês veem um Rio de Janeiro deteriorando a cada momento, aonde a governabilidade já não existe mais, aonde ali são escândalos contínuos, aonde não se incumpre uma lei de responsabilidade fiscal e nem o regime de recuperação fiscal. Eles estão obrigados a prorrogar por mais seis meses, enquanto Goiás já cumpre todas as suas tarefas, está certo? E nós ainda não fomos reinseridos no regime de recuperação fiscal. Então, isto mostra, gente, que nós estamos fazendo a tarefa de casa. Nós precisamos de trabalhar com unidade maior neste momento. Vejam bem, não tem que ter queda de braço agora. O momento do distensionamento já existiu, o momento da tensão já existiu, agora procuramos distensionar tudo, procuramos ter resultados positivos e responder à sociedade do Estado de Goiás, que nós sabemos que nós não estamos nem no começo do problema. Está certo? nós temos muita coisa pela frente, tanto nas sequelas do Covid e também no tratamento do Covid, como teremos também no desemprego e na demanda social que nós vamos ter nos próximos meses. Então, eu peço a vocês uma coisa só. Vamos continuar neste momento, afinando cada vez mais nossas ações. O governo está totalmente aberto para nós continuarmos de uma forma conjunta. não é hora de nós politizarmos e nem transformar o governo em campanha eleitoral. Provavelmente os repórteres vão me perguntar, provavelmente deve ser o tema maior da pergunta, mas dizer a vocês que a minha preocupação é exatamente com mais empregos, mais crédito. Então, é isso que eu estou fazendo. Essa é a minha pauta durante o dia todo, agora às quatro horas da tarde, em Brasília, também tratando de condições para que o Estado sobreviva, para que a gente busque mais empréstimo, junto também à Casa Verde e Amarela, junto a todas as políticas do governo federal, para nós alicerçarmos o Estado de Goiás. A visão nossa de governo é trabalhar para dar resultado à população. Essa é a nossa pauta principal, essa é que nós temos que fazer. O Banco do Brasil entrou conosco, está certo, no Pronamp, nós estamos pedindo ainda mais, ainda não chegou para nós o FCO, para nós injetarmos nesse crédito facilitado aí da nossa Secretaria, do nosso Crédito Goiás aí, da Cédrio Goiás Fomento. Então, viu, Zanella, você nos ajude lá, que nós estamos precisando desse dinheiro. Essa parte da Caixa Econômica que veio, o nosso secretário, o Rivaial, já entregou num dia só, já liberou 22 milhões. Então, nós estamos conseguindo devagar. Mas, aqui, como foi dito pelo Filete também, não é apenas o crédito, é um assessoramento das pessoas, é uma orientação às pessoas para poder conseguir controlar entre credores, está certo, e devedores, um equilíbrio para que as coisas possam sobreviver. Então, não é apenas a demanda do crédito, é aquilo que muito bem foi colocado, a parceria com o SESC, Senac, o Senai, todos nós aqui, o Cicobi, está certo, a AG, Banco do Brasil, FCDL, SEBRAE, FAEG, Cartórios de Protesto, ACIEG, Fé Comércio, EOAB, o Estado de Goiás, Goiás Fomento, Goiás Turismo, e também, aqui não incluíram, mas eu incluo aqui agora, Educação, e também a Goinfra. Sabe por quê? Porque ao invés de eu gastar em Goiás 100% o dinheiro aqui e fazer uma licitação para comprar kit alimentação no valor de 82 milhões, o que eu fiz? Repassei tudo às diretoras dos colégios no Estado de Goiás, 82 milhões de reais para compra de kits de alimentação. Por quê? Vai ser no comércio lá. Eu podia ter feito uma licitação única em Goiás, comprado tudo aqui, sem saber de onde veio o produto, para onde vai o dinheiro. Então, repassei para os 246 municípios, cada professora, cada comitê do setor da educação está se ocupando dessa distribuição da verba. O projeto nosso, também, da recuperação das escolas, não saiu nenhuma empresa de Goiânia para ir para o interior. Pelo contrário, repassei o dinheiro a todas as escolas e elas estão fazendo a recuperação. Vocês, repórter, precisavam dar uma viagem no interior de Goiás. Quero que vocês passem na porta de cada escola do Estado de Goiás. Todas, nos 246 municípios. Desafio que vocês achem, uma história, uma escola de Goiás que não esteja totalmente arrumada, pintada, digna de receber os alunos ali dentro, refeitório, cozinha, sala de aula, 100% reformada. E, além disso, nós estamos trabalhando para que, cada vez mais, a gente tenha essa estrutura para os nossos alunos. Uniforme pronto, estamos fazendo aí agora a contratação que já fizemos, da compra de tênis, mochilas, tudo naquilo que se precisa ser dado a uma criança para ser tratada com dignidade. A segurança pública, vocês empresários, já estão vendo. Ontem, eu estava em Sancreirlândia, lá naquela estrada que liga Sancreirlândia, a Buriti, depois a GO 060, dessa parte de Firminópolis até Iporá, Fazenda Nova, também estava andando por lá. Vocês veem o padrão das nossas rodovias. E o que eu disse aos empresários, contratem pessoas da região. Então, as empresas estão fazendo asfaltamento nas rodovias que não levam estrutura montada para lá, que, por favor, construa também a oportunidade desse dinheiro ficar em cada região. Esse é o nosso trabalho. A crise não é apenas em um lugar ou em outro. A crise existe nos 246 municípios e nós temos que tratar todos os goianos da maneira que eles precisam ser tratados. Então, gente, é um trabalho árduo, mas com resultado. Vocês veem hoje as rodovias do Estado de Goiás, elas me enchem de orgulho no momento em que vocês vão ver que na nossa gestão de governo, vocês vão transitar por rodovia. Quando tiver lá a placa lá do governo de Goiás agora, vocês vão ver que o dinheiro da Goifra foi exatamente dinheiro para fazer rodovia. Ali não tem o dinheiro para fazer campanha nem para corrupção. É dinheiro para rodovia. Dinheiro da educação está indo para a educação, dinheiro da segurança pública, vocês estão vendo os resultados nossos na segurança pública. Vocês empresários hoje sabem, vocês hoje podem andar de carro aqui em Goiânia, vocês hoje pagam seguro menor para transporte de carga dentro do Estado de Goiás, porque a nossa polícia realmente não está dando moleza para a bandidagem. Essa é a verdade do nosso Estado de Goiás. E é isso, gente, que é exatamente governar. É poder ter sensibilidade com vocês, são representantes de classe, cada um defendendo também o seu segmento com todo direito, com toda prerrogativa que tem, e o governador também tendo que às vezes dizer a vocês, olha, é aqui, não é aqui, é possível, não é possível, e pedindo a Deus que nos ilumine. Então, esse evento de hoje, ele é muito importante. E eu estou sempre disposto, diálogo aberto, para que a gente converse cada vez mais, busque as sugestões de vocês. Por favor, vamos continuar essa luta. Peço o apoio de todos à medida provisória 987, que trata também de inserção do Centro-Oeste nos incentivos que as indústrias do Nordeste recebem. Nós temos alta competitividade lá, tanto que a estrutura da Ford, estrutura da Fiat, estrutura da Jeep, e que Goiás precisa de fazer com que as suas empresas também sobrevivam e tenham condições de competitividade no cenário nacional e internacional. Meu muito obrigado a todos, parabéns, essa medida da nosso primeiro grande encontro aqui promovido pela nossa Secretaria da Retomada, com esse projeto aqui do Mais Empregos e Mais Cair. Muito agradecido e parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Isso aí, senhoras e senhores, em nome do governo de Goiás, de sua excelência, o senhor governador Ronaldo Caiado e das demais autoridades presentes, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada. Bom, nós acompanhamos então a cerimônia de lançamento dos programas Mais Credo, também Mais Emprego, do governo do Estado de Goiás, em parceria com a Secretaria da Retomada. O objetivo desses programas é promover as conexões necessárias para manter as contratações de mão de obra pelas micro e pequenas empresas do Estado de Goiás, fortalecendo então a economia nesse momento tão difícil de pandemia e de desemprego que todo o país tem passado. Uma última informação aqui, todo o atendimento presencial para os dois programas serão realizados na sede da ACIEG entre os dias 14 a partir de hoje, então até o dia 25 de setembro das 9h ao meio-dia e das 14h até as 5h da tarde, mas você tem que agendar esse atendimento. Combinado? O TBC agora fica por aqui, mais informações sobre este e outros assuntos você confere no TBC Notícias 1ª edição que começa daqui a pouquinho ao meio-dia. Eu te desejo uma excelente tarde até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.